Promoção nessa edição para você comprar o som que você está pensando na sua casa e olha, som com alta qualidade e o seu equipamento usado vale como parte de pagamento, muito bem avaliado estamos com uma promoção sensacional que vai ter mais ainda hoje, Arnaldo Beleza, então você fica aí daqui a pouco a gente volta e o Edson aí está pensando que ele está em Miami ele está de bermuda, está toda à vontade vamos lá, promoção, vamos lá esse aqui é o vídeo cassete estéreo da Gradiente super estéreo, com duas caixas acústicas, meu amigo isso aqui é o som de cinema na sua casa, não é isso Edson? controle remoto total, inclusive transforma o seu televisor estéreo por mais simples que seja, o vídeo cassete é de melhor qualidade com alta definição de imagem, três parcelas de 23.500 cruzeiros super promoção, essa edição e o seu vídeo usado vale como parte de pagamento Beleza, esse televisor que você está vendo aqui Telefunken 20 polegadas, sem controle remoto três parcelas de 15.000 cruzeiros entrada para VHF e OHF para vídeo, um tremendo televisor tecnologia Gradiente, ele faz a transformação de 110 para 220 automática também Beleza, esse aqui, dá uma olhada nesse som aqui esse som é o som da Polivox tem toca disco, tem a MFM e tem o deck com auto-stop, duas caixas acústicas com rec opcional 16.900 cruzeiros no pagamento à vista e o seu som usado vale uma graninha, é isso? Exatamente Agora dá uma olhada naquele som ali, olha aquele é o Starler da Gradiente, não é isso Edson? Isso Tem toca disco, a MFM, deck simples duas caixas com rec opcional, por quanto Edson? Três parcelas de 8.650 aceitamos cartão de crédito, cheque predatado, qualquer coisa Beleza, essa é a Edson, Alfredo Pujol, 511, telefone 950-3933 e 267-2586 Domingo, tá aberto pro seu conforto, vem conferir e daqui a pouco tem mais essa série pra você Fica aí